Seja muito bem-vindo a mais um Como Jogar Hearts of Iron 4, mas esse episódio é diferente. Nesse episódio eu vou finalmente mostrar como você vai usar tanques. Mas esse daqui, primeiramente eu vou te ensinar a criar. Tendo na aba de produção, clicando aqui no ícone do tanque, você vai ter várias opções. Basicamente, aqueles que estão em verde são tanques já feitos. Se você vir aqui, já vê que cada um tá feito. Mas eu não quero que você pegue tanque pronto. Então, eu vou parar a produção de todos. E aqui a gente vai ter só os chassis. Os chassis é basicamente só realmente a parte do corpo do tanque. Então, necessariamente não tem as armas ainda. Esse primeiro aqui são tanques leves, tanques médios, tanques pesados e tanque anfíbio. Tanque anfíbio basicamente flutua e serve para quase invasão naval. Dificilmente você vai usar, mas ele está aqui, já que ele existiu. Por enquanto, vamos começar pelo leve. Tanque leve, ele é feito para reconhecimento e no máximo atacar algumas divisões terrestres. Você não vai colocar tanque leve para lutar contra outros tanques, porque eles vão morrer muito. E nem também, nem colocar eles contra fortes, que também não vai adiantar. Mas, com o passar dessa mini saga de tanques, eu vou explicando certinho o seu uso. Mas, com certeza, a maior utilidade do tanque leve é para embolsamento. Ele é muito rápido, é a tropa mais veloz do jogo e com isso você consegue quebrar e embolsar as tropas tranquilo. Então, começando com ele, a gente vai clicar em criar variância e vai ter aqui. Deixa eu ajustar certinho. Certo, parece difícil, mas é bem fácil. Esse botão aqui, se você apertar, ele vai basicamente te dar um tanque pronto, mas não vamos usar isso. Outra coisa que você deve ter noção do que você vai fazer é, clicando na setinha para baixo, você tem alguns tanques aqui. Menos o flame, que eu ainda não vou explicar. Eu vou deixar ele mais para o finalzinho, que é um pouquinho diferente como ele funciona. Primeiramente, a gente tem um tanque multi-usão, que é um tanque normal. Ele serve para atacar tropa terrestre, tropa blindada e, às vezes, até um pouquinho, tropa aérea. E tanques também tem três especializações. Se você já jogou jogos como War Thunder ou World of Tanks, cara, isso aqui para você é super simples entender. Mas, tanque destroyer ou caça-tanque são tanques que o seu foco é penetrar a blindagem de tanque pesado. Então, caso você esteja lutando contra um inimigo que usa muito tanque pesado, talvez a União Soviética, Estados Unidos ou Alemanha, seja interessante. Mas, a maioria das inteligências artificiais não vão usar tanque pesado. Então, esse você vai usar bem menos. Aqui temos o oposto do tanque destroyer, que é a artilharia. Isso daqui não é bem exatamente uma artilharia que fica de longe. Isso daqui está mais para um moedor de carne, se é que você me entende, para tiros explosivos. Então, isso aqui ainda vai de frente, mas com armas específicas para tropas terrestres. Aqui é um tanque anti-aéreo, também assim como o tanque destroyer, dificilmente você vai usar isso. E o flame depois eu explico. Então, eu vou mostrar, obviamente, todos, mas dificilmente você vai usar outras variações que não é. Ou você vai usar o tanque normal ou a artilharia. Mas, o tanque normal é, com certeza, a melhor coisa que você pode fazer caso o seu país seja bem pobre. Porque ele é barato. Na teoria. Clicando aqui, isso você vai ter a parte política dos tanques. Isso daqui veio com a delícia nova. Você pode olhar os bônus aqui. Aqui você vai perder a armadura e ganhar velocidade. E aqui você diminui a produção dele. Aqui eu vou pegar o de maior velocidade. Por causa que, como eu já disse, o tanque leve tem que ser rápido. É a principal função dele. Então, não tem muito motivo. Clicando agora na torreta, a gente tem quatro tipos. Tem uma super leve, fixa. Isso daqui, se você colocar... Bom, clicando aqui no modo de torre, a gente sempre vai ter quatro tipos. Essa primeira aqui, que parece ser meio estranha. Sabe aquela... É uma torre fixa leve. Sabe aqueles tanques que não giram e ele tem que ser reto? Tipo um stang. Essa torre aqui, ela vai servir principalmente para você fazer um tanque artilharia, ou anti-tanque, ou anti-aéreo. Essa é a principal função dela. Agora, a variação entre essas três aqui, é basicamente o custo e a ruptura de linha delas. Uma torre de um homem vai dar sete de ruptura de linha. Aqui vai dar dez. E aqui vai dar quatorze em um custozinho minúsculo de velocidade. Mas que realmente muda o custo de produção que dobra numa torre de três homens. Aqui você tem que pensar certinho. Depende muito se o seu país é rico ou pobre em fábrica militar. Mas, tanque leve, normalmente você perde bastante e precisa fabricar bastante. Então, dependendo do que você for fazer, já que pode existir tanque de suporte e ataque de defesa, coloca o de duas torres para uma torre... para um tanque normal. Aqui, esse aqui que apareceu, é um armamento que você pode colocar para auxiliar. O jogo não te deixa necessariamente você escolher as munições que você vai usar, penetra, qual o tamanho do cano, sabe? Isso é uma coisa que realmente faz falta, caso você seja aquele jogador viciado de War Thunder e sabe cada detalhe. Mas, faze eu. Tá vendo que tem esse x aqui? Se eu vir aqui e mudar para torre fixa, olha como agora eu posso colocar esse armamento. Esse armamento que eu coloquei é um armamento médio e que é o Rhoitzer. Prestem atenção nos símbolos. Esse símbolo aqui é de artilharia e esse símbolo aqui é de tanque destroyer. Então, ao colocar esse e clicar aqui novamente na setinha, agora eu tenho acesso a um tanque de artilharia. Até a fotinha dele mudou. O que vai acontecer se você mudar aqui, não é só visual. Se você vir aqui, voltar para o tanque normal, vai ver que ao mudar para a artilharia, ela vai se tornar uma artilharia autopropulsada leve. Vai diminuir tudo do tanque e vai aumentar o soft attack, que é o ataque que vai para a tropa terrestre. Eu já expliquei tudo isso em vídeos passados, então eu não vou entrar de acordo com o que cada coisa desse combate satisfaz, porque eu já expliquei. A única coisa que você tem que prestar atenção é mais na armadura, o piercing, que o hardnest que depois eu vou explicar é isso aqui. Então, por enquanto, é isso da torre de artilharia. Agora, voltando para o normal, a gente tem que remover isso daqui, tem que colocar outra coisa. Tem que colocar outra coisa que não tenha um símbolo. Aí a gente volta para o tanque normal, que vai ser o meu primeiro foco. Os outros tanques, depois eu vou trazer vídeos especializados neles, só para você não ficar confuso, porque realmente é bastante coisa agora de comecinho. Mas, vamos fazer um tanque padrão, o que normalmente você vai usar mesmo. Eu vou vir aqui. Como eu quero um tanque leve, que dá um pouquinho de dano, mas que não seja tão bucha, eu vou colocar duas torres, porque ainda continua sendo barata. Aqui, agora, a gente tem que ver o que vai colocar. Aqui, nem adianta se tentar, por causa que aqui é só torre leve. O fogo também não adianta colocar, porque isso daqui é para a gente fazer um tanque de fogo. Então, a gente só vai ter esses aqui, que é uma restrição. Agora, aqui você vai pensar. Tanque leve, dificilmente você vai enfrentar tanque pesado com tanque leve. Até que dá para enfrentar, dá para você fazer estratégia, mas no jogo é difícil você fazer isso. E também tem que prestar atenção, se você está enfrentando ou não tanque pesado. É muito mais coisa de espionagem do que necessariamente virar um RTS. Então, basicamente, se você não entendeu muito do que eu disse, é. Presta atenção no seu inimigo. Toda e Reich, para atacar a Polônia, a França, a Bélgica e a Holanda, eles não têm tanque. Então, a gente vai focar em atacar tropas terrestres. Só com a experiência mesmo que você tem jogando a segunda ou terceira play, você já vai saber o que fazer. Então, fica tranquilo. Aqui, obviamente, a melhor coisa que a gente poderia colocar é o suporte, é uma arma de suporte aproximado. Porque se a gente ler aqui os bônus, olha, vamos focar no soft attack. 25 aqui, dá 15, dá 15, dá 8, dá 10. Como a gente quer ter soft attack, é isso que a gente está procurando, eu vou colocar isso. No próximo slot, agora a gente vai ter algumas coisinhas novas. Módulos especiais. Basicamente, isso daqui vai aumentar um pouquinho a defesa e aumentar um tiquinho o dano, mas não compensa por causa do custo de produção. Isso daqui vai aumentar o entranchiramento. Isso daqui é para tanque de defesa, mas então você também não vai pôr. Dificilmente você vai usar tanque leve para defesa. Isso daqui aumenta a capacidade do combustível. Também é bem pouco, dificilmente se usa. Isso daqui é interessante. Isso daqui aumenta 25% a sua defesa. Olha, de 19 vai para 25. E o nosso custo de produção, está vendo? Ele aumentou, mas não foi tanto. E esse sim vale a pena. Então esse você pode pôr. Só pode pôr um. Não dá para fazer o que todo mundo queria, que é colocar isso aqui inteiro. Isso daqui vai aumentar o piercing. Piercing é penetração. E esse tanque não tem hard attack, porque a gente vai fazer um tanque focado em tropa terrestre, mais um tanque normal. Então isso daqui também não. Isso daqui é armadura lateral. Isso daqui vai aumentar um pouquinho a nossa armadura, realmente. Mas isso daqui é só realmente caso sobrou coisa para após você pôr isso aqui. Então não. Manutenção. Isso daqui é interessante. Por causa que diminui o custo de produção e aumenta a nossa confiabilidade. Então, basicamente, esses dois aqui tu põe, que, bom, eles meio que um pouco se anulam. Voltando agora. Agora, a gente tem mais um que não vale a pena, que ele vai dar um pouquinho aí de defesa e de ruptura de linha. Lançador de fumaça, na teoria, é bom, mas para o jogo não é. E aqui vai aumentar a nossa confiabilidade, que é basicamente um estoque de munição seco. O ETI é seco. Agora a gente vai ter o rádio, que é rádio 1, rádio 2. Rádio é o seguinte. Obviamente, você vai ter que pesquisar rádio. Eu não vou explicar. Eu acho que você já sabe jogar, caso você não saiba. Eu já expliquei tudo desse jogo. Mas ainda das pesquisas e tal, você pode voltar. Mas rádio é o seguinte. Depende. Esse tanque aqui vai atacar ou vai defender? Por causa que o custo de produção realmente ele se eleva bastante para um tanque leve. Mas o bônus eu não posso negar. É um bônus bom. Isso vai de gosto. Para o Reich, 15% de ruptura de linha. Não vale a pena para esse tanque. Para outros, talvez. Para esse, não. Aqui, agora a última coisa que sobrou é para adicionar mais uma torreta. Aqui vai aumentar o nosso soft attack. E aqui vai aumentar um pouquinho de tudo. Novamente. É questão. De gosto. Esse daqui. Eu também não colocaria. Por causa que eu achei caro. Agora, bom. Como sobrou um pouquinho. Basicamente, olha. Tanque leve. Você segura no set de custo de produção. Segura no set que você vai estar no precinho ainda. Eu vou colocar isso daqui. Para melhorar um pouquinho a defesa e a ruptura de linha. Porque agora a gente vai ter que ver o motor. A armadura. Não, não. Na verdade, isso aqui é a suspensão e esteira. Isso daqui que é o motor. Eu estou louco. Bom. Vendo a suspensão, a gente tem duas. A lagarta e as rodinhas. Tipo. Se você vir aqui nas rodinhas. Você vai ver que a gente perde. O hardness, ele é o quanto o seu veículo é armadurado. Tipo. Um tanque não é necessariamente 100% blindado. Quanto maior o hardness, mais blindado ele é. Isso daqui é bem levado em conta para os cálculos. Caso o seu hardness for baixo. Você vai precisar de menos hard attack para você levar mais dano. Basicamente, quanto menos para um tanque é pior. Mas, se você vir aqui, vai diminuir bastante o custo de produção. Bastante, nem tanto. Vai diminuir 10%. O que não é tanto. Então, cara. Não faz tanque com roda. Não foi feito para isso. Senão você usa carrinho mesmo. Agora, nas lagarta. A gente tem algumas aqui. Que essa aqui é simples. Não muda muito. Essa daqui vai aumentar a nossa velocidade. Como é um tanque leve. Isso é bom. Essa daqui vai aumentar a nossa confiabilidade. Não compensa. Passou do 100 em inútil. Passou do 100 em inútil. Presta atenção nisso. Por causa que o jogo só conta até 100%. E aqui vai aumentar a nossa ruptura de linha. Mas é bem cara. 2 pontos. Não é bom passar. Aqui. Até dá para colocar. Mas, 9 km por hora já está uma velocidade legal. Não preciso disso. Então, eu vou deixar a suspensão de boge. A nossa armadura. Basicamente, essa daqui. Eles soldam toda a armadura junta. Isso vai aumentar muito o preço. Mas, olha como a nossa armadura. Ela aumenta bastante. De 27 vai para 34. Essa daqui. A gente usa basicamente uns parafusão. Então, tê 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 tê. Ela vai diminuir bastante o custo. Possivelmente, já é ela que a gente está usando. Mas, não tem. Tem debuff. Nem buff. E tem essa. Que ela não tem nem bônus de produção. Nem debuff de produção. E aumenta até que consideravelmente a nossa armadura. Essa daqui. Uma teoria é a verdadeira. Mas, essa daqui. É mais barata. E é um tanque leve. Então, eu não vou necessariamente aproveitar muita armadura dele. Então, agora a última coisa que a gente tem é... Motor. Porque aqui é bem simples. O motor a diesel, ele é o baratinho. E tem uma confiabilidade maior. Só que aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele usa um pouquinho mais de combustível. Na verdade, eu falei errado. A única diferença do gasolina e pro diesel é que o gasolina é um pouquinho mais rápido. O que pra um tanque leve vale a pena. E tem esse daqui. Que ele é uma... É um motor elétrico que adiciona várias coisinhas. Só que ele dá um... Confiabilidade dele. Abaixa bastante. Tá vendo? Que vai pra 63%. Perde velocidade. Mas ele ganha defesa e ruptura de linha. Não vale a pena. Nosso tanque, não. E aqui, basicamente, em Ginié. Se você aumentar isso aqui, você ganha velocidade. Se você aumentar isso aqui, você ganha armadura. Se liga no nosso tanquezinho leve com 69 de armadura. Potente. Dá pra fazer? Eu vou? Não. Mas o que é legal você fazer aqui é... Como eu já disse que o 100% não importa. Você, às vezes, pode vir aqui no módulo especial. Até adicionar alguma coisa que aumenta a confiabilidade. Obviamente, se não passar do 7... Tá vendo? Olha, eu não quero passar muito do 7. Ó. Então, beleza. Esse tanque aqui vai ser o leve e rápido. Vai ter uma velocidade de 9.4. Um soft ataque de 25. Isso aqui não importa. Por isso que também não. O hardnevis vai ter um hardnevis normal. De 80. Armadura 30, que é muito bom. Para um tanque leve. Uma ruptura de linha de 25. Que é bom para um tanque leve. E podemos salvar, obviamente, com experiência de exército. E esse daqui é só. O primeiro episódio de como você vai montar os tanques. Porque a gente ainda tem muita coisa para ver. Qualquer dúvida que você teve. Põe nos comentários que eu te respondo. Também. Se inscreve no canal. Vamos até chegar a mil inscritos. Até. Um tempo aí. Talvez até metadezinha. Do ano que vem. E é isso. E falou. Tchau. Tchau.